Seja bem-vindo a mais um vídeo de enigma que nós temos Sem tentar desvendar o que está acontecendo O que a produção falou que é um negócio muito complicado Enfim, vamos agora tentar descobrir o que a nossa produção preparou pra gente E eu conto com o que você pode rodar O que você pode rodar O que você pode rodar Você está ouvindo só? Prechou a atenção nos mínimos detalhes? Espero que sim, porque eu vou precisar da sua ajuda pra gente tentar decifrar o que está acontecendo Coloque aqui embaixo nos comentários aquele que você encontrou E caso você não conseguir colocar aqui embaixo nos comentários, faça o seguinte Vai lá no meu Instagram E nos envio que você encontrou pra ajudar a gente, beleza? E aí eu vejo você no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau